Um comerciante do Rio de Janeiro instalou câmeras de segurança em sua loja para inibir a ação de assaltantes. No entanto, acabou registrando mais acidentes e cenas curiosas em um cruzamento em frente ao estabelecimento. Uma das imagens mostra a colisão entre uma moto e um carro. A mulher voa por cima do capô do carro, fica em pé e recebe beijos do namorado. Os ocupantes da moto estavam sem capacete e por sorte ambos ficaram bem. Em outra gravação, mostra um acidente que por pouco acertou um grupo de mulheres e crianças que estavam andando na rua. Moradores dizem que o cruzamento é perigoso e falta sinalização. A prefeitura de Nova Iguaçu disse que vai mandar técnicos da Secretaria Municipal de Transporte para avaliar e solucionar o problema.